Eu trouxe aqui pra você, gente, ó, algumas opções de pincel de esfumar. Olha, eles são todos gordinhos assim, ó. O que muda entre cada um são o tipo de cerdas, né, que vai ter cerdas naturais e cerdas sintéticas. E o tamanho, olha, esse daqui é de esfumar, mas ele é menorzinho, ó, pra fazer. Às vezes a gente precisa fazer só um detalhezinho naquele esfumadinho, ó, na transição. Pequenininho assim. Vai ter esse modelo como se fosse um lápis, né, pra fazer pequenos detalhes também aqui no côncavo. Depois a gente já vai ter maiores, olha, esse daqui é um pouquinho mais retinho, esse daqui tem a pontinha. Esse é um duo fiber, né, só que de esfumar, ó, a gente tem que prestar muita atenção porque às vezes a gente vai fazer um esfumado, precisa fazer só um pequeno detalhe, vai e pega um pincel, vamos pôr desse tamanho aqui. Aí já atrapalha um pouquinho, né, tem que prestar atenção do tamanho até na onde a gente quer que aquela sombra vai. A gente vai ter também o de depositar, ó, diferente do pincel de esfumar, ele já é mais magrinho, ó, olha a pontinha dele. Esse daqui a gente só vai pegar a sombra e depositar aqui no olho, ó. E depois a gente vem com o pincel de esfumar e vem esfumando. Movimentos circulares, batidinhas, vai e vem, né, aí vocês decidem. Mas estes são algumas opções de pincel de esfumar.